Começando mais um Hora da Notícia, e esse Hora da Notícia é sobre ela, sobre a Tristurca Damat Özdemir, que virou matéria por um comentário. E também fique por dentro das últimas atualizações da Diva Turca, mas antes eu só peço para você, e é rapidão ir deixando nesse vídeo aquele like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, vamos começar então com essa notícia. Sobre um comentário que foi feito na foto da atriz Damat Özdemir, e esse comentário chamou atenção porque é da Phyllis Akin, e quem é ela? Ela é uma escritora, atriz turca e apresentadora. Mas afinal, o que ela disse? Vamos à matéria. Matéria da revista Onedil, que vem com o título, mesmo Phyllis Akin não conseguiu permanecer reativa às poses flamejantes de Damat Özdemir em vermelho. As últimas poses de vermelho de Damat Özdemir foram inundadas e curtidas nas redes sociais. Mesmo Phyllis Akin não poderia deixar de responder à última postagem da famosa atriz. Você deve conhecer a famosa atriz Damat Özdemir. Ela é uma das atrizes que já apareceu diante do público em muitas produções de sucesso e, às vezes, é elogiada por sua atuação e, às vezes, é alvo de crítica. Além da carreira, a famosa atriz também é um dos nomes mais comentados na pauta da revista por sua vida privada e postagem nas redes sociais. Seguindo a matéria, Damat Özdemir ganhou destaque com sua última postagem, em que estava vestida de vermelho. Enquanto a última postagem da famosa atriz foi repleta de curtidas nas redes sociais, mesmo Phyllis Akin não conseguiu ficar indiferente às poses de vermelho de Damat Özdemir. Então, agora vem o que a atriz e escritora comentou abaixo da postagem da atriz turca. Como ela é famosa, o comentário fica em destaque, né? Mais acima. Então, a matéria traz aqui que Phyllis Akin comentou a foto dizendo assim, O vermelho combina muito bem com você. E esse simples comentário da artista foi apreciado por Damat Özdemir e também, claro, por seus seguidores. Mas também vemos a irmã que comentou com coração e fogo, Eguim Karagos, que disse nos iluminamos, entre outros comentários em números positivos. E Damat aqui postou nova foto em seus stories, onde está escrito, Eu queria ter meus looks, carinha de riso e hashtag TB. E Damat publicou mais essa foto, que chama atenção lá no fundo, Uma deusa indiana, a deusa Kali, que é a deusa da renovação, da transformação. E mais uma informação do Adbat V. Traz que Demet Özdemir, nessa semana, aparece em oitavo lugar, Entre as atrizes mais comentadas. Então é isso, pessoal, trazendo para vocês algumas notícias, atualizações, Pequenas informações sobre a tristurca Demet Özdemir. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal, Nos vemos em breve com novas notícias e novidades. Fui! 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 E aí